Após ficar preso quatro dias, Michel Temer é solto no Rio de Janeiro e já passa a noite na casa dele na zona oeste de São Paulo. O ex-presidente foi beneficiado por um habeas corpus do desembargador Ivan Tchê e desembarcou em Cungonhas pouco antes das dez horas da noite desta segunda-feira. O Ministério Público Federal adiante que vai recorrer da decisão que mandou soltar Temer e quer pelo menos que ele use tornozeleira eletrônica. Mesmo soltos, o ex-presidente Moreira Franco e Coronel Lima continuam com mais de trinta e três milhões de reais bloqueados pelo Banco Central. Desembargador que soltou Temer garante que não é contra a Lava Jato. Ivan Tchê, do TRF da segunda região, explicou na decisão que quer ver o Brasil livre da corrupção, mas que é preciso seguir as regras e manter as garantias constitucionais. Bom, era uma decisão esperada para quarta-feira, mas foi antecipada. Professor Vila, bom dia. Bom dia. E se era para ser antecipada, se ele tinha essa convicção, o desembargador Antônio Ivan Tchê, porque ele não fez na própria sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, porque precisou esperar segunda-feira, né? E adiantando uma decisão que ele disse que seria proferida na quarta-feira por uma turma formada por três embargaduras, do qual ele é um deles. Ele é o presidente daquela turma tal. Então, estranho. Segundo fato, tem de ser lembrado que esse desembargador é muito polêmico, esse desembargador federal Antônio Ivan Tchê. Não custa recordar que ele ficou sete anos, sete anos, afastado do cargo por ter sido alvo de uma ação do STJ. Ele foi acusado, em 2004, de estelionato e formação de quadrilha, por supostas sentenças proferidas em colúdio com advogados. Voltou, portanto, só sete anos depois ao TRF da segunda região. Ou seja, ele tinha sido acusado só de estelionato e formação de quadrilha. Esse mesmo desembargador, Ivan Tchê, é muito polêmico. Uma sentença conhecida, que ele fez, isso é literal, ipsis literis, diz ele, Não temos de começar a rever essas investigações. Agora, tudo é propina? Será que não é hora de admitirmos que parte desse dinheiro foi apenas uma gratificação, uma gorjeta? Continua o desembargador, palavras dele. A palavra propina vem do espanhol, significa gorjeta. Será que não passou de uma gratificação dada a um servidor que nos serviu bem, como se paga um garçom que nos atendeu bem? Continua o desembargador Ivan Tchê, o que libertou Temer. Essas investigações estão criminalizando a vida. Isso não é no despacho que libertou Temer, né? Que deu o HC ao Temer, só para mostrar quem é Ivan Tchê. Ou seja, aí fica sempre a suspeição, e muitos me cobraram ontem, porque o bom é isso, as pessoas estão atentas ao que acontece na política brasileira. Fala assim, puxa vida, será que é uma preferência por alguns petistas, em especial Lula? Eu sei que evidentemente o Temer não foi condenado, ele está sendo investigado. Sequer investigação foi recebida, portanto, ele sequer é réu. Mas é estranho como algumas pessoas as investigações andam, outras não. Por exemplo, alguém poderia me explicar por que Rodrigo Rocha Loures sequer é réu? Ou sequer a denúncia foi recebida pela justiça até hoje, quando o fato ocorreu em 2017, em maio, portanto, há cerca de dois anos, aqui na Rua Pampolona, próxima a Jovem Pan, quando ele recebeu uma semanada, semanada de 500 mil reais, portanto, por mês, 2 milhões, dentro de uma mala? É estranho, né? Então, são perguntas. Em relação ao ex-presidente, dificilmente ele vai conseguir se livrar da justiça. Ele tem 10 inquéritos, né? E esse era um deles, envolvendo a usina nuclear de Angra 3 e os desvios do Porto de Santos. E o Coronel Lima, que não depõe, né? Que sai de cadeira de rodas. Ele corria aos 100 metros em 9.7. Quando ele é preso, ele sai de cadeira de rodas. É tudo uma grande farsa.